Música Amanhã foi de manifestações em frente a governadoria do estado no centro administrativo Uma parte da mobilização era formada por servidores do DETRAN em greve desde o início do mês A categoria cobra o reajuste anual do salário previsto em lei Outra parte era formada por servidores da saúde que paralisaram as atividades há sete dias Em maio nós suspendemos uma greve com o acordo de que o governo iria discutir a proposta do reajuste E a convocação do cadastro de reserva, o piso dos técnicos de radiologia em junho conosco Em junho o governo retirou isso da pauta Quem descumpriu o acordo com a categoria foi o governo Quando foi em julho agora, há uma semana atrás, eles disseram que só vai estar discutindo em agosto Nós não vamos aguardar até agosto, então a categoria não vai aguardar É tanto que nós estamos hoje no sétimo dia de greve Além dos servidores, prefeitos de vários municípios do Rio Grande do Norte Também se concentraram em protesto na frente da governadoria Os gestores cobram repasse de valores referentes ao ICMS compensado pela União ao Estado Essa semana o governo do Estado sinalizou com a proposta de ressarcimento dos R$ 12,6 milhões Sendo pagos em cinco parcelas O valor representa 25% do que já foi compensado para o Estado pela União O problema é que essa proposta não foi bem recebida por parte dos prefeitos que cobram o pagamento integral A maioria das prefeituras do Rio Grande do Norte são pequenas prefeituras E o ICMS, quando dividir em cinco parcelas, os valores se tornam irrisórios Se torna um valor quase que insuficiente para custear qualquer despesa mínima no município naquele mês Portanto, esses R$ 12,6 milhões o Estado teria que dividir pelo menos em duas parcelas Além do pagamento dos R$ 12,6 milhões, os prefeitos também cobram repasse das perdas referentes Não só ao ICMS, como também do IPVA e de recursos da farmácia básica No caso de Mossoró, segundo a maior cidade do Estado O déficit de ressarcimento ao longo dos últimos cinco anos chega perto dos R$ 80 milhões Esses repassos, que são repassos obrigatórios, o governo do Estado não está cumprindo E, na verdade, o governo apresentou apenas uma proposta Do repasse, por exemplo, de 12 milhões dos municípios como um todo Para Mossoró, desses 12 para Mossoró, em torno de R$ 1,1 milhão Só que para Mossoró, na verdade, o Estado não deve R$ 1,1 milhão De ICMS e PVA, o Estado deve R$ 78 milhões Enquanto Mossoró possui fontes alternativas de renda Cidades como São Rafael, que se sustenta apenas com repasses do ICMS Fundo de Participação dos Municípios A situação é ainda mais preocupante Eu costumo dizer que gerir um município como São Rafael Que tem uma estrutura que demanda recursos É você ter dez garrafas e apenas sete tampas Então você tem que, um dia você tampa uma garrafa Outro dia você destampa e tampa outra E assim você vai Atrasa o fornecedor ali, atrasa o fornecedor aqui Jamais atrasar a folha, de modo algum ao contrato É porque esses servidores dependem disso Mas a gente vai fazendo isso Atrasa aqui, atrasa por lá Depois coloca em dias e assim a gente vai tocando Muita criatividade realmente para poder passar pela dificuldade O movimento foi acompanhado por parlamentares da bancada federal Como o general Girão e Benes Leocádio A Assembleia Legislativa também esteve representada Pelos deputados Gustavo Carvalho e Coronel Azevedo Que foram tentar intermediar o diálogo A governadora Fátima não pode tomar para si o que pertence aos outros Tem que respeitar a lei e é o povo Porque junta cada prefeito, junta cada vereador É que cada cidadão bate a porta E é inadmissível agora que o ICMS foi aumentado pelo governo Fátima O governo do PT aqui Mesmo que outros governadores não fizeram aqui no Nordeste Agora quer cobrar pela água bruta E ainda mais se apropriar de recursos que pertencem São muito escassos aos municípios Isso não pode acontecer Então estamos aqui exigindo a atenção do governo Para que cumpra a lei e respeite os municípios Os prefeitos não aceitam Não é nem pela divisão do valor das parcelas É porque outros acordos deste Já foram tentados aqui pelos prefeitos E eu como deputado municipalista Tenho que estar aqui ao lado deles Para dizer que nós estamos aqui Contestando acordos que não foram cumpridos anteriormente E não é agora que o Estado apresenta um parcelamento Sem cumprir os que já havia feito como acordo Que os prefeitos vão acatar Então eles estão cansados E na verdade cansa Se fazer acordos com um governo Que não é cumprido outros seus compromissos Música Música